A casa caiu, a casa caiu Pode encher a tela, pode encher a tela Ô cara pálida, ô cara pálida, ô cara pálida Deixa eu ver aqui o que vai acontecer com os caras pálidas Foi no ar, foi no ar Agora sim, agora sim A casa caiu, a casa caiu, 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 caiu A casa caiu, ô cara pálida A casa caiu, a casa caiu Pode encher a tela, pode encher a tela Ô cara pálida, ô cara pálida, ô cara pálida Deixa eu ver aqui o que vai acontecer com os caras pálidas Foi no ar, foi no ar Agora sim, agora sim A casa caiu, a casa caiu, 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 caiu A casa caiu Ô cara pálida A pálida A casa caiu, 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 caiu A casa caiu, 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 caiu A casa caiu, caiu A casa caiu, 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 caiu A casa caiu, 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 caiu A casa caiu, caiu A casa caiu, caiu, caiu A casa caiu, caiu, caiu A casa caiu, 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 caiu, caiu A casa caiu, caiu Bem para animar Sou historia do funk Isso tenho que dizer Verde Rosa é a manguira Só você está com você Se liga meu amigo Eu não estou perdendo a linha Essas montagens Tem do rap da Rocinha Isso você vê Agora na tv No xuxaparque Ou na cld Sou história do funk, isso eu tenho que falar Pede a paz, quem tem conceito, vem também para animar Sou história do funk, isso eu tenho que dizer Verde, rosa e a mangueira, só você está com você Continuando o rap, na mesma melodia Falando das montagens, que toca todo dia Montagem pede a paz, só vocês e muito mais Se ligue galera, não esqueça nunca mais Sou história do funk, isso eu tenho que falar Pede a paz, quem tem conceito, vem também para animar Sou história do funk, isso eu tenho que dizer Verde, rosa e a mangueira, só você está com você A montagem pede a paz, luta com a covardia Eu peço pra vocês, para se ligar na minha dia 22 de julho, se ligue que aconteceu Sete menores, assassinados morreram O tempo foi passando e sentimos outra dor Em vigalho geral, só morreu trabalhador Sou história do funk, isso eu tenho que falar Pede a paz, quem tem conceito, vem também para animar Sou história do funk, isso eu tenho que dizer Verde, rosa e a mangueira, só você está com você Eu canto esse rap e eu mando no embalo Para quem não me conhece, eu sou MC Galo O funk na Rocinha é a diversão De quinta a domingo, no comando do povão Oi! Sou história do funk, isso eu tenho que falar Pede a paz, quem tem conceito, vem também para animar Sou história do funk, isso eu tenho que dizer Verde, rosa e a mangueira, só você está com você Sou história do funk, isso eu tenho que falar Pede a paz, quem tem conceito, vem também para animar Sou história do funk, isso eu tenho que dizer Verde, rosa e a mangueira, só você está com você Sou história do funk, isso eu tenho que falar Pede a paz, pede a paz, tem, 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 tem conceito Sou história do funk, isso eu tenho que dizer Verde, rosa e a mangueira, só a primeira estação Sou história do funk, isso eu tenho que falar Lembre o galo, olha aí o guerra coral Sou história do funk, isso eu tenho que dizer Sou história do funk, isso eu tenho que falar Pede a paz, quem tem conceito, vem também para animar Sou história do funk, isso eu tenho que dizer Verde, rosa e a mangueira, só você está com você Sou história do funk, isso eu tenho que falar Pede a paz, quem tem conceito, vem também para animar Sou história do funk, isso eu tenho que dizer Cê de rosa é a mangueira, só você está com você Todo mundo aqui vai dançar, vai dançar Dança, 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 dança do canguru Dança, 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 dança do canguru Dança, 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 dança do canguru Vai dança, vai dança, vai dança, dança, dança do canguru Dança, 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 dança do Canguru Dança, 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 dança do Canguru Vai dançar, vai dançar Vai dançar, vai dançar Dança, 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 dança do Canguru Dança, 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 dança do Canguru Dança, 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 dança do Canguru Dança, 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 dança do canguru Vai dança, vai dança, vai dança Dança, 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 dança do canguru Dança, 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 dança do canguru O trinco, o trinco, o trinco, gostosos, danç, dançado, canguru Vai dançar, vai dançar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso?